... já ia fechar. Os ladrões chegaram e dominaram o primeiro casal que estava diante desta casa, para que eles não chamassem a polícia. Uma paz que havia saído, ao ver os bandidos, volta correndo e bate a porta automática. É rico! Pegando com o petulivo por quê? É rapaz! Por que ele está brigando? Que joga a carteira no...